Obrigado, Senhor, por ter me escolhido, por ter a palavra ao meu ouvido. Senhor, obrigado, Senhor, Jesus apareceu no céu ao lado de Sua Mãe, Santa Maria, marcado deste corte espinho, para dizer que eu estava no mau caminho. Senhor, obrigado, Senhor, Tua paz é impenso, meu perdão é tão grande, Tua bondade é pura, enche a alma da gente de ternura. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso, para salvar nosso povo, preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso, para salvar o pé de um homem perdido. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso, para salvar o pé de um homem perdido. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso, para salvar o pé de um homem perdido. Senhor, eu preciso, para salvar o pé de um homem perdido. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso, eu preciso. Senhor, obrigado, Senhor, por ter me escolhido, por ter me escolhido, por ter a palavra ao meu ouvido. Senhor, obrigado, Senhor, Senhor, Jesus apareceu no céu, ao lado de Sua Mãe, Santa Maria, Senhor, eu preciso, para salvar o pé de um homem perdido, por ter me escolhido, por ter me escolhido, por ter me escolhido, por ter me escolhido, por ter me escolhido.